Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Resident Evil 8 aqui no Jogado com Dragon Wolf. Portanto nós estamos aqui até continuar onde deixámos de última vez, onde nós viemos depois de matar ali um dos contes, um dos principais. Vamos lá. Ok, nós agora podemos abrir isto. Isto aqui. O que foi? Nós por aqui. Também podemos estrancar. Vamos ver o que é que se passa aqui, claro. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está indo? O que é isso? oi 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 não está no caos não está no polvo Onde é que eu sei que tu és causado também? Muitos animais Muitos animais Muitos animais Ok Mas precisávamos fazer isto Para que uns bichos quaisqueres Algores Eu estava ouvindo, até pensava que eu tinha morto. Veo o que é que se passa por aqui. E aí são dois. Ok, mais um. Ok, este parece limpo, está azul, está ok. Ok, está aqui. Ok, está aqui. Ok, está aqui. Ok, está aqui. Onde está? 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 E o Benarval deveria aparecer aqui. E o Benarval deveria aparecer aqui. Mãe Miranda me deu uma montanha. Agora posso fazer um monte de experimentos com cada um. Meu laboratório secreto, especial. Hoje fiz três experimentos com cada um, mas todos desataram. Desão. Com licença, desandaram e fizeram uma bagunça. Inseri um cada um e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. A pessoa se alterceu muito e matou o meu assistente. Não pude contê-la e aprendi numa java. Agora tenho que alimentá-la. Ok. Mata lobos. E mata lobos. Só falta saber se é melhor a matar lobos ou não. Parece que era o lobo lá fora. Já estou a perceber. Ok. Há aqui alguma coisa. Balas de mairo. Muito bem. Ora, se temos aqui um tesouro, temos que descobrir onde é que ele está ou como é que se chega até lá. Saca. Supostamente tinha aqui um tesouro Ah, já o pinhei Sério, porquê que eu de vez em quando carrego nestas coisas sem querer E gastos de ítems que eu não quero gastos sem querer Ah, já era um tesouro Ah, já era um pôs Ah, já era um pôs Boa Portanto, aqui está limpo Havia um sítio que tinha uma bola, não era? Não era para aqui para dentro Estava lá apontado mais o labirinto Eu creio que tinha Ok, então a Jantando pode ir lá Então não deve ser aqui Não Não Portanto, devia ser aqui Tudo bem que aqui já está tudo Vamos embora Eu sei que eu não podia ter chegado aqui porque ali precisava de ver da alavanca, perdão Se tem um labirinto Se tem um labirinto, tem-o aqui Afinal Onde é que está? Está aqui Bola da sereia Lava nela Lava nela Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui É que isto por acaso a visibilidade não é muito louco Mas Acá está Também está completa Também está completa E vamos voltar ao dia Vamos voltar ao dia This way Vamos dar aqui uma vista de olhos Temos isto Que ainda não está Tanto a próxima casa Aquilo que está a apontar aqui disso aí Não, esta casa Ora, a Manuela Agora, eu posso apontar aqui no frango Não, 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 não Não, não, não Eu não Não, não E temos aqui Alguma coisa interessante Não Era só mesmo as galinhas Não, tinha aqui Tem aqui uma escada Vamos lá ver Vamos lá ver onde é que isto leva Isto é interessante Sangue de pombo Mas isto ainda não está Nós ainda temos que voltar Para ver o que é que O que é que volta Ok Isto Vamos lá ver Falta aqui algo Alguma coisa Que nós não vimos Como é que eu não vi isto Já está Já Era só aquilo Como é que eu não vi aquilo da outra vez Como é que eu não vi aquilo da outra vez Agora Eu aqui continuo a não saber o que é que é O que é que me falta Será que é por fora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver bem o teto, porque normalmente estes testadores escondidos costumam os dar no teto o outro estava numa guitarra pendurada, portanto não cai estalho está aberto o que é isto? há aqui mais alguma coisa e eu não estou a ver vamos ver se vocês conseguem ver alguma coisa que eu não consegui não, não vejo nada nada mesmo bem, não tenho nada, não tenho nada não posso inventar mas eu não estou a ver Eu acho que aqui também tem alguma coisa para nós encontrarmos, se não me engano Isto tem que ser tudo muito observado, aqui há coisas escritas É, mas para encontrar alguma coisa também é fácil Mas se você ver aqui, não, isto está tudo A única coisa que não está é isto aqui em cima E isto Se calhar também não vai estar Qual é o caminho para... Aqui Interessante Ora Eu acho que aqui Nós podemos Exatamente A brincar é bem caro, mas temos mais um prato A vida é muito provavelmente Falta peixe E aqui falta peixe Temos 62 mil Vamos ver o que nós podemos comprar Muita coisa escritada Para o Fuzil F2 Ahm... M e a Lemmy Isto é para a Lemmy que não interessa Isto é para o M1897 que é M1897 é este Portanto estes dois não interessam Este e este se calhar interessam Fuzil F2 E o 870 ataque Vamos lá ver Fuzil F2 870 ataque Tá E agora Vamos comprar suplementos E comprar alguns destes Que eu puder eu fiz Mai Stock Trash Ok Ok Isto é uma potência Mais poder de fogo 5.000 cadência de tiro Vamos vender aqui umas coisas Cristal grande Isto é tudo para vender Quase amarelo Mais um crânio Mais uma fera Que também pode ir Muro de cristal Crânio, crânio onyx, crânio qualquer coisa É, isto dá aqui coisas que a gente pode Despachar Só isto dá para nós aumentarmos aqui o nível Também dá para aumentar este Mas ficamos quase sem dinheiro Nós podíamos aumentar aqui a cadência de tiro Aqui a cadência de tiro não dá para aumentar E pronto Vamos ficar por aqui Vamos gravar aqui mais um bocadinho E vamos lá Agora ele está nos apontar aqui para um lado qualquer Deve ser para aqui De certeza Há aqui uns sítios que nós ainda não fomos Podemos ir ali buscar isto A cidade eu acho que está completa Menos esta casa Menos esta casa De resto eu acho que está completa E esta também não Será que a gente alguma Pode ser que consegui arranjar agora alguma maneira de ir para lá Embora aquele que estão a apontarem Embora aquele que estão a apontarem O outro fica Deve ser que andar pelo meio das casas Este já está todo completo Há aliás alguma coisa que não estava Que era lá em cima Que barulho foi este? Que barulho foi este? Que barulho foi este? Pode ser depois Pode ser depois Vamos lá ver o que é que se passa aqui Aqui? Aqui? Pode ser depois Peraí Nós podemos ver Por um chique Isto é esplaco Eu não vi os corvos Tem que ser Tem que ser Tem que ser Tem que ser Vai mudar ali Umas coisas doidosas Minas Tem que ser Passar aqui Jesus Tem que ser 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 oi 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?